Fala pessoal, hoje vou mostrar para vocês o cemitério da comunidade Caroveira, no município de Irani. Vamos ver se encontramos alguns túmulos de lápides antigos aqui. Olha lá embaixo, passa a BR 153. Olha aqui uma lápide antiga, uma criancinha nasceu no mês 6 de 1939 e morreu no mês 9, morreu com 3 meisinhos. Olha aí o nome dela. Como vocês podem ver, é um cemitério de comunidade, tem poucos túmulos. Se você aqui é do município de Irani e tem algum ente querido aqui, comentem aqui embaixo. Olha aqui pessoal, achei um túmulo antigo aqui. João Balbinotti nasceu em 1882 e morreu em 1946. E a dona Raul Rosa nasceu em 1888 e morreu em 1981. Ali no lado tem mais uma lápide antiga, mas não está identificada. O cemitério aqui foi feito em forma de aclive, olha. Ele vai subindo. Tem uma sepultura aqui, foi colocada ali, separada aqui pessoal. Bem diferente aqui. Dona Irene pegou horário, nasceu em 1935 e morreu em 2014. Olha uma outra lápide antiga aqui, seu João de Oliveira nasceu em 1898 e morreu em 1973. Tem mais um antigo aqui, João Dias. Nasceu em 1961 e morreu em 1989. Morreu com pouco tempo de vida aí, uns 20, 30 anos pessoal, se eu não me engano. Morreu com pouco tempo de vida. Olha a dona Nina Petri, nasceu em 1929 e morreu em 2000. Olha aqui um filho eu acho da dona Petri, é o João Henrique Petri, nasceu em 1986 e morreu em 2005. Seu Avelino Petri nasceu em 1924 e morreu em 2003, aqui a família Petri. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo deixa o like, comentem aqui embaixo, não se esqueçam de ativar o sininho também. Um forte abraço de Fábio Tube, valeu e até o próximo vídeo.